Ok gente, estamos aí de volta com o School, um abraço muito obrigado, vamos lá sempre, vamos lá, outro ano letivo, tá? Vamos estar no ano 3, agora, no terceiro ano de ano letivo, nós temos aqui o boletim da gente, espinosa falsa, aqui ó, estamos em 644 de mil escola, tá? Taxa de sucesso, tá? A taxa de sucesso é determinada pela comparação de alunos com taxa de sucesso entre a população inteira dos alunos, vocês entenderam? Entendeu? Lê, ó, limpeza, cara, quantidade de sujeira na escola, eu preciso melhorar a limpeza, tá? F, cara. E A, também, delinquência, A também, pedigree, pós-graduação, então nota final é B porque a gente tem o F aqui, é B porque a gente tem o F, né? Então, aqui, nossa escola rival é 649, a gente é 644, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Primeiro a gente tá com a negatividade aqui, cara, muito grande, cara. A despesa é mais do que a renda, cara, tá? Isso não fecha, isso não vai fechar nunca, então pra gente não tomar prejuízo mais lá na frente, cara, o que eu vou fazer aqui agora, cara? Com vocês, tá? Vou começar a demolir esses caras aqui, deixa eu ver aqui como é que eu posso vender, isso aqui eu posso vender, né? Vender, é, vamos vender esses caras aqui, eu vou ter o dinheiro de volta, né? E aí a gente vai expandir essas salas aqui, cara, e eu vou povoar também essas salas aqui, tá? Pra gente ter uma quantidade maior de alunos por sala, e tendo isso, uma quantidade maior de alunos por salas, a gente vai ter naturalmente... Preciso vender esse aqui, cara? Não, né? Que eu vou expandir aqui, é isso mesmo. Ok, solta o jogo agora, vou até botar um negócio mais rápido aqui, né? Porque a gente vai... A gente tá vendendo, a gente não, né? A gente não vai, é... Ah, são os professores. Os professores até nesse dia, nessa época, antes do início do letivo, eles, né, estão vindo aqui pra trabalhar. Claro, evidente, pra poder eles começarem... Olha aí, cara! Deixa eu botar algo aqui, senão eles vão, né? Beleza, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou subir três degraus, porque assim, eu tenho cinco, dez, quinze. Eu vou botar vinte e cinco alunos aqui, eu não sei se isso é o melhor, cara, mas eu vou fazer. Tá, então vai ser aqui, ó. Duas carreiras aqui. Então, o murão vai ser aqui, ó. Certo? Isso, solta o jogo, os caras começaram a estar fazendo o trabalho agora deles, agora. Isso. Janelas. Janelas não é aqui, janelas é na parte de objetos, né? Janela deve ser construir, né, cara? Porque a janela é grande. Tá, uma aqui. Nossa, eu vou botar aqui no canto pra não ficar, né? Ó, tem alguma coisa, aí os alunos não tem carteiras. Calma, eu não iniciei nem o ano nativo ainda, cara. Desculpa, ainda continua com esse bug ainda, cara. Beteira, beleza, botar umas janelas aqui. Aqui eu vou ter que colocar mais gente aqui. Né? Isso. Solta o jogo. E aqui eu vou botar a parede de concreto, né? É natural. Nossa, isso aqui eu fiz mal, né, cara? Fiz mal, mas que bom que a gente pode vender as coisas. Que bom que a gente pode vender as coisas. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, isso. Pesca aqui. Vende aí. Vende. Vende também. Vende também. A gente vai colocar aqui mais coisas aqui. Deixa eu botar porta aqui. Construir, construir porta. Objetos. Cara, cadê a porta grande? Janela grande. Quadro de avisos. Tem muita coisa legal aqui pra colocar, velho. Tá chamando aqui porta, velho. Lembrando que é 20 minutinhos de vídeo. Eu vou tentar fazer o mais rápido possível. Pra gente já iniciar. Porta dupla, cara. Isso mesmo aqui, né? Porta duas portas duplas. Uma aqui. E outra aqui. Depois eu vou fechar tudo isso aí, velho. O dinheiro tá indo pro saco, né? Mas tá vendendo aí. Vamos ver se isso vai dar certo. Ficou meio tenso aqui, né? Mas tudo bem, cara. Ah, deixa assim mesmo, velho. Já foi. Tá ótimo. Tá. Já construímos aqui. Aqui faltando a fechar aqui ainda, né, cara? Então eu vou ter três salas aqui, velho. Com isso a gente vai fazer a mesma coisa aqui, cara. Vou construir logo isso aqui, ó. Então é três. É um. Aqui, né? Eu vou... Subir mais. Olha aí, cara. Uma grande obra que vai ser feita, cara. Eu posso colocar isso aqui. Posso tirar isso aqui tudo, vender. E posso colocar isso aqui da cantina, cara. Isso. Tira isso aqui tudo, né? Eles vão ter já o muro da cantina aqui, cara. Já eu vou... Dessa cantina aqui, eu já vou colocar uma passagem pra eles. Talvez não. Não, não, não. Fica muito paia, né, velho? Vai. Faz aí. Aqui eu já vou colocar pra construir aqui um negócio de um piso aqui, cara. Piso de concreto, tá? Olha aí. Que maravilha. Isso. Beleza, velho. Ask. Aqui eu tenho que vender, né, cara? Senão, não dá. Beleza. Eu vou já apagar aqui. Deixa eu ver o zonso. Projetos. Tá ali piscando minha zonha ali, né? Ok. Eu vou apagar aqui. Porque não precisa disso daqui. Isso. Você também. Ok. Porque o centro, acredito que vai ser aqui. Ask. E aqui, como é que tá? Tem que vender você, né, cara? Os caras tão aí em cima com bastante trabalho pra fazer. Só outro jogo, né, cara? Fica fazendo as coisas... Né? Aff. Pelo amor de Deus. Então aqui, essa é a obra pra gente. Né, cara? Olha aí. A expansão aqui. Vai ter aqui, né? Isso. Pisos. Concreto também aqui, ó. Ainda bem que a gente não perde nada, cara. Deixa esse lance aqui que a gente vai depois refazer. Eu nem precisava tirar aquele ali, né, cara? Mas tirei, porque eu sou eu. Vamos lá, vamos lá. Não, alunos. Calma, cara. Eu dei uma pausa aqui, né? Pra poder colocar isso tudo pra vender. Beleza. Olha aí. É bom que o lugar que tem janela, esse janelão, já pega dois, cara. Quer ver? Olha aí. Maravilha. Botei a galera pra dar uma olhadinha aqui na... Né? Isso aqui eu vou subir mais dois quadradinhos pra cima. A cantina aqui. Eu vou entrar aqui, sabe, gente? Tem que vender algumas coisas aqui. Expandir aqui, ó. Zonas. Deixa eu ver zonas de que, cara. Salas, né? Salas de ar ou caloros. Agora eu tenho que acertar. Senão eu erro tudo, cara. Bota caloros só de um canto, né, cara? Calouros aqui. Sabe por tirar só daqui, mas tudo bem. Calouros, cara. Esque. Calouros. Um. Né? Calouros é... Ih, rapaz. Que merda, né? Calouros só três calouros aqui. Isso, pronto. Salário de caloros. Salário de secundarista. Salário de secundarista. Dois. Olha aí. Beleza. Remove aí. E depois eu vou colocar as outras salas de aula aqui, cara. Isso. Sabe? Agora eu vou colocar mais bancos aqui. E tal. Como é que tá aqui? Já foi feito aqui? Já. Então vamos tirar. É. A galera foi almoçar. Natural, né? Tá, velho. Eu vou ter que puxar a porta pra cá. Aí. Vamos lá. Vamos lá. Construção, velho. Carpete, porta, cerca, piso, todos. Ok. Puxar isso aqui. Eu vou ter que vender. Eu tenho que vender esses caras aqui, né, velho? Que não vai dar pra onde a gente, né? É, não dá, velho. Tem que vender e depois eu compro outros, cara. Essa, essa, essa nossa, nosso vídeo aqui é só mesmo pra isso, cara. Deixa eu vender algumas coisas, mostrar pra vocês. Olha aí. Quantos caras tão almoçando e tá vendendo? Beleza. E não esquecer de tirar as zonas, cara. O que é isso aí? Calma, eu tinha que ter carteira, cara. Eu tinha que ter carteiras, cara. Relaxa aí a mente aí. Desculpa. Ok, eu já tenho... Tem carteiras aqui, ó. Nossa. Mas nem iniciou. Peraí, cara. Eu nem coloquei. Nossa, velho. Que merda. Mas como é que é isso? Isso é bug, cara? Os alunos não fizeram. Não admitem nada. Tá. Deixa aí. Bora aí, velho. Que merda. Você chega um pouquinho devagarzinho e já chega na mente... Ah, pelo amor de Deus. Nossa. Ah, você não pode começar o ano letivo ainda. Você tem que fazer a missão educação básica e mandar o retorno aos alunos do painel para admissões. É, calma. Nem posso começar o ano letivo ainda, cara. Os caras... Tá contando ainda? Não tá contando não, cara. Fase de construção. Tá contando não. Então bora... Bora acelerar aí o espaço aí, cara. Ó. Tá ensinando pro vento aqui, né? Isso é um bug doge aí, né, cara? E aí, como é que tá aí? Terminar aqui. Vou terminar aqui em cima. Tem que dar uma coisa de cada vez. Pra gente começar o ano letivo, legal, cara. Então três salas de três, três, três pra quatro. A gente vai aumentar isso aqui. Como é que tá aí? Deixa o cara vender isso aí. Calma. Tem carteira? Calma. A gente vai ajeitar isso aí, velho. Tem que tirar, né, cara? Vender isso aqui, né? Isso. Vender o coqueiro também aí. E aí, ficou preso, foi? Vender. Vender três aqui, depois comprar três aqui, cara. E os caras ficam presos aí, né? Solta o jogo aí. Vende aí. Vende aí. Deixa eu ver aqui. Objeto de construção. Piso. Cadê piso aqui? Concreta. E aí, pra cá. Isso. Sai daí. Objetos de cozinha. Cadê? Cantina. Cozinha. Cadê? Cozinha. Cozinha. Cozinha aqui. Cozinha. Três fogão aqui. Não sei nem quanto foi que eu vendi o fogão, cara. Aqui tá vendendo algumas coisas aqui na cantina. 150 prato aqui. Acho que eu vou tomar prejuízo, cara. Vai 150 aqui no prato aqui. Balcão de comida, eu vou botar outro aqui, né? Calma, cara. Pronto. Agora eu acho que já tá certinho. Olha aí. Nós fizemos as salas, eu não sei qual é a eficiência, cara, das salas, ó. 5, 10, 15, 20, 25 pessoas pra um... 25 alunos pra um só... Deixa eu tirar esses projetos aqui, cara, que tá me dando agonia já. 25 professores pra um... Pronto. Agora a visão vai ficar melhor, né, cara? 25 alunos pra um professor. Não sei se a logística é essa, como é que vai ficar essa aqui. Se vai influenciar com o aprendizado dos alunos, eu não sei, tá? Mas tá aí, tá? Eu vou ver a logística aqui agora. Vendo a logística, cara, conectados à cozinha. Esse cara tá conectado nessa cozinha. E aqui já tem uma conexão já com essa cantina aqui. Eu posso conectar essa cozinha pra cá se eu clicar aqui, mas eu não quero, tá? Então se eu clicar aqui, ó, já tá mostrando que a gente tá conectado. Conectar a cantina. Já tem o inverso. Conectar a parte. Todo mundo nesse pátio. Eu sei que esse pátio é pequeno, mas a gente vai agilizar esse aqui, cara. Esse pátio aqui. E ir pra o office, todas as seis salas, tá pra lá. Então eu tenho sala de aula do nível 1, 2, 3 e 4. E agora eu vou começar a nossa admissão, cara. Aqui eu tenho 6K, velho. Eu vou me lascar isso aqui, velho. Porque eu aumentei a quantidade, mas eu acho que eu não vou ter horário suficiente, cara. Deixa eu ver, ó. Classroom. Tá todo mundo. Segundo, secundária. Tá todo mundo ok. Todo mundo ok. Ó, ok, cara. Não vou conseguir, eu não vou precisar... Professor, cara. Eu acho que eu não vou... É. Tá. Calouros tem três salas. Cada um tem três salas, tá vendo? E aparentemente eu tô vendo que... Não tem nenhuma sala sem... Sem professor, cara. Eu acho que isso agora vai ser bom pra mim. Que ótimo, cara. Que ótimo. Vamos admitir, cara. Vamos admitir. Os alunos, cara. Calouros que tem três... Cara, não tem três salas. Os alunos com alunos não tem renda nenhuma, cara. Eles entram, não tem renda, não tem ajuda do governo, que é aquela subvenção ali. Não tem nada, cara. Já o secundarista tem 4.5, tá? E mais 3.600 por dia. Eu preciso melhorar isso aí, cara. Eu preciso... Com mais alunos eu vou melhorar isso aqui, cara. O fluxo diário, tá? Então, cara, então vamos lá. Tem 164 interessados. Calouros, cara. Eu tenho um total de quanto? 75 assento. Então, clico aqui, ó. 75. Só posso isso. Ok. Já tá... Já tá vermelho, tá vendo? Já... Já... Já todo mundo. Então, o secundarista tem uns 75 assento. Eu não tenho uns 75 assento. Eu tenho... 30. É o carro que você vai fazer, né? 45? É isso? Ok. 75. Eu tenho 31. Eu vou botar a conta aqui, cara. Me ajuda, hein? 44. É isso? Isso. Acho que eu tô tomando de conta, cara. Eu tenho 29 aí. Você tem 29, cara. 29 aí. Tem 30. E aí? 46? 76. Olha aí. Certinho, cara. 300 alunos. Eu acho que deu certo, né? 46. Né? Que são os alunos... Olha o quanto é que eu vou ganhar. Olha o quanto é que eu vou ganhar. E por dia. Tá ótimo. Eu vou começar a fazer minha obra tudo certinho aqui. Já admiti. Eu acho que é isso mesmo, cara. Ó. Total de 75. Então, você tem que fechar o total com os assentos. Você não pode passar mais pessoas do assento, sabe? Você não vai ficar tenso, cara. Então, eu fechei aqui. Tá todo mundo ok? Aqui eu vou fazer. Eu vou terminar de construir esses caras aqui. Vamos terminar de construir esses... Bebedouro, cara. Bebedouro. Aqui, ó. Vamos botar dois bebedouros aqui. Isso. Só pra... Essas máquinas de comida. Eu vou botar as máquinas de comida aqui. Objeto. Máquina de comida aqui, cara. Eu não vou botar essa máquina de comida no corredor, cara. Não sei, velho. Não sei, cara. Sabe? Deixa essa máquina de comida aí, velho. Depois a gente vai ver o que a gente vai fazer. Porque aqui, ó. Nesse corredor que eu vou tentar fazer. Botar os armários e tal. Aquela coisa toda. Vamos começar o legítimo? Já terminou aí? Eu preciso movimentar o faxineiro, cara. Faxineiro agora. Projeto. Logística de quê? Faxina. Cadê patrulha de gerador? Não. Ele já tá. Não. Não, não tá aqui não, né? Deixa eu ver aqui. Patrulha de gerador. Eu vou aqui completar. Editar. Editar. Aqui. Tá. Tá. Preciso, né? Então eu vou apagar tudo. Excluir rota. Fazer todas as rotas. Depois eu faço essa rota aí, internamente. Vou começar o ano letivo. Já pode ir? Tive três dias pra fazer a obra, cara. Começou o ano letivo. Bora ver a quantidade de aluno. A gente vai ter que botar... A limpeza vai ser crucial nesse tempo aqui, cara. E aí eu vou... Olha aí. Caixa... Agora sim, cara. Agora sim. O caixa ficou positivo. Agora eu vou começar a fazer minhas tarefas normais, cara. Porque senão a gente... Olha aí. Os caras estão entrando por aqui. Tudo por aqui, ó. Mas eu vou fechar. Calma. Isso tudo com o tempo. A gente vai fechar tudo. Vai lacrar tudo. Que eles vêm. Olha a quantidade de alunos, cara. Ficou pequeno. Ficou pequeno o hall. Eu vou ter que fazer outra aqui. Hall não. O pátio. Fazer dois pátios aqui. Não do lado do outro. Aqui eu vou tentar fazer outra coisa. Então, deu legal. As próximas salas que a gente vai fazer agora vão ser com 25 alunos. Bora ver se isso vai impactar na gente, cara. 300 alunos. Acho que esses banheiros aqui não vão dar conta. Inclusive, vou até ter um negócio aqui pra gente, ó. Consertar. Conserta aí os caras aí. Estão fazendo comida. Olha. 300 alunos nesse... Olha aí, cara. Que muvuca, cara. Calma. A gente vai fazer isso aí, cara. É só agora. Vamos só colher... Vamos só colher os louros agora, né? Ó. Então, é 19. Cada dia eu vou ganhar 19, mas somado ao nosso dinheirinho, cara. Beleza. É isso aí. Então, terminamos. E agora a gente vai colher os frutos. Depois eu vou trazer pra vocês esse fechar aqui. Talvez... Talvez não. Vou fechar aqui um ambiente aqui. Um outro... Um outro... Deixa eu mostrar pra vocês aqui logística. Logística de quê? De quê? De quê? De cozinha? Não. Logística de quê? Pátio. Olha. Estão todas as seis salas conectadas aqui. Eu posso já fazer um outro pátio e naturalmente eles vão ter outra conexão. Um abraço. Até o próximo vídeo. Fui.